Música Alemã de 65 anos, que já era mãe de 13 filhos, achou o ponto e não arranjou mais quatro. Elefante tira céus e faz sucesso na internet. Gêmeos são presos após jogar tijolo no outro. Agora diga aí, por que é que eles jogaram? Porque um disse, ei, aí você sou eu, não é eu. E aí ficaram discutindo. Homem foi amarrado só de cueca no sinal. Homem tava no sinal. Ai, eu lá pra ver. Isso e muito mais aqui no Que Que É Isso, gente. Música Elefante tira a selfie. E fica famoso na internet. O selfie que, como é? O celular que ele tomou que botou no, no, não sei. O que era que eu quero dizer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tirou a selfie dele ou da namorada dele? Da elefanta. Ela é foa. Ei, mas tem um selfie bonito, não é não? A tomba do elefante. Agora eu não vou comprar mais pau de selfie, não. Vou comprar o elefante. Porque a tromba dele já serve. Claro, se ele pegou, se ele tomou do homem, só pode. Ele pegou a tromba e tomou dele e bateu a foto dele. Sim, mas do jeito que ele bateu a foto, podia ter engolido, né? O telefone. Não, Irene. É porque o elefante, quando tem uma tromba, ele, se você só verão, ele respira só pelo ar, como se fosse o nariz. Valeu, Zuzu. Um elefante incomoda muita gente. E dois elefantes? Incomoda muito mais. E três elefantes? Incomoda pior mais. Bugnag, my friend. Bugnag, my friend é seu passado. Gêmeos são presos após jogar tijolo no outro. Agora diga aí, por que é que eles jogaram? Porque um disse, ei, aí você sou eu, outro não, é eu. E aí ficaram discutindo. Não tem nada pra prender, não. Assunto de casa, fica em casa. Ei, Zuzu, mas se a gente for pensar assim, aquela menina que matou os pais não era pra ser presa. Não é assunto de casa? É assunto de casa, mas só que tem muitas pessoas que às vezes, a gente, muita coisa, Irene. Às vezes, quando o irmão gosta de uma irmã que fica maltratando a outra, que a outra irmã veio, aí a gente faz de conta que não viu. Vocês estão entendendo, gente? Que eu não entendi, foi nada. Vamos ter cuidado, por que se prender os dois irmãos, imagina nós duas. Ah, vem com a marido. Que é do jeito que nós brigamos. Zuzu, vamos dar uma trégua? Vamos dar, vamos dar mesmo, por que você fica muito comigo, você me chama até de doida, eu sei o seu doido. É você que fica comigo. Não. Fica no seu canto, que eu fico no meu, ó. Então pronto, então volta aqui uma prega. Prega de quem aqui? Uma régua, passando aqui. Homem foi amarrado só de cueca no sinal. Homem estava no sinal. Ai, eu lá, pavê. Coitadinho. Não, esse aí não é o primeiro não, meu filho. Porque tem tantos acontecimentos aí que estão acontecendo. Se amarrar já esse homem, só de cueca, o dia todo encostado pelo matagal e para o vizinho, por ser de tudo, é um absurdo, eu acho. Eu acho que é pouco. Sabe por quê? Porque a pessoa deve beber, mas com tranquilidade, uma bebida normal. Mas não foi ele não, Irene. Mas foi os outros que pegaram ele, mesmo que não bebo. Pegaram ele, amarraram ele só de cueca no sinal. Ai, eu lá para poder ajudar o pobrezinho. Eu sei que você queria estar lá para ajudar. Sei. Você queria ver o homem de cueca, bicha sem vergonha. Descobriu. Tá lá, Irene? Deixa aqui, deixa aqui, deixa de rochado para lá.